O Social Criativa abrange um grande grupo de aprendizagens, tanto como mais a informática, mas também engloba muito o design, o empreendedorismo, e foi meio que uma maneira de tentar conhecer novas áreas e interessar-me por novas coisas. Comecei a perceber o que é que isto é, em termos de tecnologia, inovação, e gostei, gostei, embora não saiba o projeto que vou fazer, e isso ainda tenho tempo para experimentar. Apresentaram-me o projeto na escola e também tinha uns amigos que me apresentaram também, e achei interessante, fui pesquisando, cabe em que dá. Eu acho que o primeiro grupo cresceu imenso, e eu acho que neste segundo grupo esse crescimento vai ser facilitado, porque tem alguém a ajudar e a acelerar a aprendizagem. Eu espero que eles venham até nós e que nos tentem tirar dúvidas connosco, e que nos peçam ajuda com certos problemas que eles possam ter. A passagem de testemunho, entre estes que já estão no Social Criativo e aqueles que pela primeira vez se vão encontrar no projeto, dá lugar à passagem de partilho e de conhecimento, e sendo eles depois também mentores e também tutores dos novos alunos. Tu vai achar uma ideia muito interessante para potenciar esta dimensão de inovação que os jovens têm e que não estão ainda presos a nada, nesta altura, antes de entrarem nos seus cursos universitários, e portanto potenciar isso de um modo que usa tecnologia e sejam eles próprios a desenvolver, como os projetos estão interessantes, há pouco revelaram. Eu acho que é uma ideia muito promissora para Portugal, não é só para o Seixal e Peixe de Jovens, é para Portugal. Nunca tinha relacionado com a tecnologia poderia influenciar no desporto e foi uma maneira engraçada de ver as coisas, não estava à espera. Muito importante e ainda para mais num Conselho que também tem o desporto como um grande projeto municipal. Estamos a falar de uma mensagem que aqui foi transmitida, que nós é que construímos a tecnologia e que é muito importante desmistificar esta questão das tecnologias e pô-las ao serviço das pessoas. Para aquilo é um pouco uma lição de vida, nós temos os dados, nós temos que refletir e para estar sempre a melhorar e também que nós temos que ter bem presente que as tecnologias são para nos ajudar e não para nos substituir. A tecnologia mais remota era muito simples, a fita métrica e o cronómetro, agora a tecnologia é a mais investigada que existe, mas cada vez mais faz parte do dia-a-dia do desporto. Na alta competição, claramente, mas também começa a fazer parte do dia-a-dia do cidadão comum, claramente que é uma ligação feliz. Obrigado.